Entra, guananesas, mariposas... O que essa mulher fez a você é imperdoável. O que eu fiz para o senhor também é, padre. O que é isso? E o que foi que você me fez? Eu concordei com o Sandro e o Pedro Medina quando fizeram o todo possível para que o senhor não atrapalhasse os meus planos. Está bem. E do que adiantou? E olha só onde é que você está nesse momento. Eu mereço isso. Por ser estúpida e imbecil. Filha, olha, se você realmente tivesse chegado à Água Azul procurando o calor de uma família e não o dinheiro, você teria ganhado muito mais. E nesse momento não estaria aqui completamente só. Ah, mas se importou mais com o dinheiro. Uma verdadeira filha de Graziela, Jacinti, não acha? Melhor dizendo, Gaudência Chimemes. Porque esse é o verdadeiro nome dela. Sim, filha. Mas olha, apesar de tudo, Alessandria e Montserrat não estão te abandonando. Eu estou há mais de duas semanas aqui. E nenhum deles dois veio me visitar. Não, eles estão pagando um advogado para você poder sair daqui logo, logo. Agradeça a eles em meu nome. E peça que não mexam um dedo para me tirar daqui. Se eu ficar em liberdade, não vou ter para onde ir. Eu fiquei sem um centavo. E não acredito que eles agora queiram bancar os irmãozinhos comigo. Minha filha, não alimente o seu coração com essa amargura. Não. Tente perdoar a sua mãe. Não se encha de rancor. Eu só queria um pouquinho de amor. E essa mulher me tirou tudo. Ela me jogou no lixo. Bom, filha. Algum dia ela vai pagar. Por tudo o que tem feito. E se não for nessa vida, então... Será diante de Deus nosso Senhor. O Senhor quer mais alguma coisa. Já me cansei de receber a sua piedade. Eu vou ficar bem atento a você, filha. Já está em minhas orações. Eu vou ficar bem atento a você, filha. Não, não vámos presumindo-nos. Você vai ficar bem atento a você, filha.